Joga! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vamos lá? Sim. Vamos lá? 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 achou o máximo, mas assim, não deu trabalho nesse ponto. Claro, né, nas primeiras vezes que ele ficava indo querendo puxar as bolinhas, a gente falava que não e entregava outro brinquedo e tal, mostrava pra ele que ele podia ver, né, podia encostar na bolinha, mas não podia puxar, né, então ele foi entendendo e já tá super tranquilo, até então não deu mais nenhum trabalho, então só passando esse feedback aí pras que também são mães e ficam inseguras de montar a decoração de Natal, por aqui foi assim, tem sido muito mais tranquilo do que eu imaginei. Eu ia perguntar se vocês têm alguma tradição de Natal, né, alguma coisa que vocês costumam fazer sempre, aí eu lembrei de uma dica que eu vi no Instagram, pergunte pra Cris, eu vou deixar o arroba aí pra vocês, que é uma ótima ideia de preparação pro Natal, né, pra você fazer com seus filhos, ou até mesmo você e seu esposo, né, por exemplo, aqui em casa eu tô querendo fazer essa ideia, só que o Biazinho ainda é pequeno, ele ainda não vai entender. A Cris, ela fez esse post, né, e ela fala o seguinte, vamos preparar a chegada do menino Deus desde o bebê Jesus, pra isso precisamos de um coração mais entregue e disposto para amar. Um costume que fazemos desde o começo da nossa família é a cada ato bom que realizamos no dia, colocamos uma palinha na manjedoura pra que no Natal Jesus encontre o conforto e o calor do nosso coração. Então aí, como vocês podem ver na foto, né, ela coloca essa caixinha, né, a manjedoura, cada ato bom você vai colocando uma palinha ali nessa caixinha, né, na manjedoura. Então, eu achei essa ideia maravilhosa pra fazer com crianças que são maiores, ou até mesmo, né, pros adultos da família, acho que é bem legal porque ela até colocou aqui algumas sugestões de atos bons pra cada dia, vivermos melhor o advento e colocarmos uma palinha pra Jesus. Então, um, agradecer mais as pessoas à minha volta. Dois, fazer um pequeno serviço sem me pedirem. Três, não reclamar. Várias dicas que eu gosto de dar pra vocês também, né. Quatro, deixar o melhor na mesa para o outro se servir. Cinco, limpar meu armário. Seis, desapegar de algo. Sete, fazer cartões. Oito, fazer uma visita pra quem está sozinho. Nove, trocar um tempo na internet pra estar com as pessoas em casa. Dez, ler dez minutos de um livro espiritual. Onze, elogiar sinceramente. Doze, cozinhar pra alguém que precise. Treze, procurar uma instituição pra ajudar. E aí, a cada um desses atos, né, você vai colocando uma dessas palinhas, né, se você faz alguma coisa dessa durante o dia, você vai colocando. Ou outra coisa, né, que não esteja aqui nessa lista, mas seguindo aqui, né, que as dicas são muito boas. Quatorze, diminuir o tempo de tela, o tempo de uso de celular, de televisão. Quinze, não criticar. Dezesseis, ler cinco minutos de evangelho. Dezessete, não comer fora de hora. Assim, às vezes são coisas simples, mas que nem sempre são tão fáceis de fazer, né, assim. Às vezes a gente tá sempre beliscando alguma coisa, né, por exemplo, esse aqui, não comer fora de hora. E aí, se a gente deixa de fazer essas pequenas coisas por amor a Jesus, né, pra ir preparando o nosso coração, parece uma coisa pequena, mas vai trazer um fruto que a gente nem imagina. Dezoito, acordar quinze minutos mais cedo pra poder fazer oração. Dezenove, rezar o terço com mais devoção. Vinte, não comprar por impulso. Vinte e um, não levantar a voz. Vinte e dois, não mexer no celular quando alguém estiver falando com você. Vinte e três, moderar a comida. Vinte e quatro, ouvir atentamente. Vinte e seis, sorrir mais. Vinte e sete, pedir perdão. Vinte e oito, fazer um bom exame de consciência e uma boa confissão. Quase trinta sugestões aqui de coisas que vocês podem fazer pra irem se preparando pro Natal. E aí vocês podem usar esse exemplo concreto, né, de colocar uma palinha na manjedoura a cada ato bom que você vai fazendo. Eu achei essa ideia maravilhosa, eu vou ver se eu preparo aqui pra gente fazer. É isso, né, não esqueçam de prepararem a casa, né, fazerem a decoração do jeito que vocês gostam, mas principalmente preparar o nosso coração mesmo pra receber Jesus, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco aí do nosso final de semana, desses nossos preparativos pro Natal. E aí vou compartilhando com vocês também nos próximos vlogs outras coisas que a gente for fazer, tá bom? Um beijo, fiquem, ó, tô precisando tirar esse esmalte. É uma coisa que eu vou fazer agora, precisando já trocar, enfim. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!